Estamos em pleno outubro rosa e tem programação especial no Centro Estadual de Oncologia, o SICAM, que está disponibilizando exames de mamografia gratuitos para mulheres que têm entre 50 e 69 anos. Se você é moradora de Salvador e está nessa faixa etária, fique atenta e realize esse exame, que é o principal para o diagnóstico do câncer de mama. Confira todos os detalhes direto da redação com a repórter Patrícia Oliveira. Boa tarde, Pathy. Olá, Luana. Isso mesmo. Nesse mês de outubro, as mulheres com idade entre 50 e 69 anos podem fazer o exame de mamografia de forma gratuita no SICAM. O centro está oferecendo 1.200 exames por dia aqui em Salvador. As senhas serão distribuídas aos sábados a partir das 6h30 da manhã. E as 100 primeiras mulheres que receberem a senha farão o exame no próprio dia. Já as demais terão a consulta agendada para o decorrer deste mês. E para garantir uma vaga, você deve ir até o SICAM, que fica na Avenida Vasco da Gama, na mesma ladeira do Hospital Geral do Estado. Os documentos necessários são original e cópia do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana.